Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu faço todos os meses aqui no canal que é o vídeo de favoritos, onde eu mostro as coisas que eu mais amei durante o mês e nesse favorito de junho tem bastante produtos novos, legais pra mostrar pra vocês tem uma série que eu amei e eu ainda tô decidindo se eu vou colocar música porque se eu tiver que colocar música vai ficar tipo 40 minutos de música então assim, muitas coisas amei nesse mês de junho pra quem não sabe, o mês de junho é um mês muito especial pra mim, é o mês do meu aniversário se você não viu o vídeo do meu aniversário, que eu fiz um vlog, getting married with me eu vou deixar o link aqui em cima e também o link dos presentes que eu ganhei de aniversário então vamos começar? mas antes de começar, gente, o vídeo de favoritos, eu vim aqui pedir pra vocês um voto de vocês eu tô participando da fase de votação do concurso Glam Star por causa do meu vídeo do oitavo desafio, que foi a minha maquiagem, o meu look pra festa junina eu vou deixar o link pra vocês votarem a minha aqui embaixo e fiquem ligados porque vai ter uma semana de vídeos todos os dias de conteúdo pra vocês todos os dias pra gente poder votar bastante e pra agradecer a vocês pelo carinho de sempre então muito obrigada de verdade a quem votou, a quem tá mandando energia positiva me desejando boa sorte vou deixar o link aqui embaixo e fica aí com o resto do vídeo é o primeiro produto que foi um grande favorito e foi um produto que eu descobri esse mês na verdade são três produtos, mas é um produto só tipo um kit só é o kit de três passos da Clinique eu mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz e ele é um kit que eu amei ele vem com um sabonete facial um sabonete pra pele mista oleosa um tônico e um hidratante os tamanhos eles são pequenos, mas assim dá pra usar, sabe? esse aqui é o tônico o número dois, tipo do passo mas o meu kit é o número três eles tem quatro tipos de kit pra quatro tipos de pele diferente o meu é pra pele mista oleosa eu fiquei muito em dúvida se eu compraria o dois ou o três porque minha pele não é tão oleosa assim mas como eu tava tendo algumas espinhazinhas eu resolvi optar pelo kit três então esse aqui é o Clarifier Lotion tá? é um tônico é o número dois o número um que eu deveria estar mostrando primeiro mas agora já foi, né, gente? é o Liquid Facial Soap que é o sabonete eu gostei muito desse sabonete o tônico também é maravilhoso e o produto que eu mais amei do kit é o Ultra Medical Different Moisturizing Gel que é um gel hidratante e esse hidratante é o melhor hidratante que eu já usei na minha vida ele deixa a pele muito gostosa e por ser um gel ele não pesa, sabe? então eu tô usando esses três produtinhos todos os dias antes de dormir e tá, tipo, mudando o meu skincare e eu tô amando esses produtos o kit custa R$185,00 na Sephora e juro, eu acho que vale muito a pena porque os produtos são realmente muito bons seguindo essa linha de, tipo, banho, pele essas coisas é um produto que eu ando usando muito há muito tempo mas eu não mostrei pra vocês desde a viagem em abril que eu tô usando esse produto é o Hello Beautiful que é um shower gel da Bath & Body Works é, ele é realmente um sabonete líquido pra banho mas ele rente muito, gente é uma coisa que eu fico impressionada você bota uma gotinha e dá muita espuma e o cheiro é maravilhoso ele tá falando aqui que é de chia é, tem chia, vitamina E mas o cheiro não tá falando aqui, ó White Gardenia Gardenia branca pétalas de jasmine magnolia blossom pink nectarine e, tipo, algodão gente, é muito bom deixa a pele super macia o cheirinho gruda na pele e eu tô apaixonada infelizmente eu só trouxe um shower gel da Bath & Body Works eu queria ter trago mais mas, assim, é o meu produto favoritinho então fica aí a dica se você tá indo viajar e se você tem acesso a Bath & Body Works esse produto é maravilhoso agora falando de maquiagem eu separei alguns produtos bem básicos porque eu tô nessa onda de uma maquiagem mais leve uma maquiagem mais dia a dia e os produtos que eu mais andei usando foram o Tinted Cream da MAC que é esse produto aqui eu mostrei ele pra vocês no último vídeo de comprinhas e o que que ele é? ele é uma espécie de BB Cream só que a cobertura dele é um pouquinho maior e ele tem mais benefícios esse Tinted Cream ele tem SPF 30 e ele tem um booster de vitamina C ou seja, além de todos aqueles benefícios de ser hidratante né? do BB Cream ele ainda tem essa vitamina C e ele não deixa a pele com aquele aspecto super seco sabe? mate o acabamento dele é tipo semi-mate sabe? e eu ando amando eu acho a cobertura dele super ok inclusive é o que eu tô usando na minha pele agora é o que eu tô usando todos os dias de maquiagem e é um produto que eu comprei porque eu precisava de uma coisa que além de ser maquiagem tratasse bem minha pele porque eu tô toda nessa onda de skincare então assim é um produto que eu não arrependi de ter investido custou 99 reais na MAC porque a MAC tá com 40% de desconto mas assim ele sairia mais caro obviamente sem os 40% de desconto mas é um produto que eu super acho que vale a pena vem com 40ml e tipo meu xodozinho agora não vou viver em mais 100 o outro produto é um pó que eu ando usando bastante que é o Fit Me da Maybelline da versão Match More Poreless e é um pó gente a minha é na cor 120 Classic Ivory e ele é um pó normal ele acrescenta bem pouco coisa de cobertura mas ele é bem fininho assim sabe o que eu gosto dele como eu aplico eu aplico ele com a esponjinha que vem aqui embaixo dos olhos pra ser lá bem corretivo e no resto do rosto eu aplico com um pincel bem grande bem fofão assim e eu acho que ele dá um acabamento muito bonito na pele sem parecer aquela coisa tipo artificial de pó sabe eu gostei muito desse pó eu acho que ele segura a oleosidade bem a minha pele não é muito oleosa então assim eu não sei se numa pele super oleosa ele seguraria mas eu gostei muito desse pó e custou tipo 7 dólares ou seja, foi super baratinho o último produto de pele de maquiagem é esse blush da Tarte na cor Party e é um blush que eu ganhei de presente de aniversário da Sephora dos Estados Unidos e ele é um blushzinho assim com esse tonzinho de não sei é um rosa queimado ele fica lindo nas massas do rosto é o que eu tô usando hoje e eu tô amando ele com passar ele com um produto que também é o favorito é o E40 que é o Teppered Blending que é um pincel da Sigma que eu tô passando ele no côncavo assim sabe pra combinar com a bochecha eu tô achando que tá ficando lindo eu só passo isso no olho e o rímel e eu tô achando, juro é um dos meus looks de maquiagem que eu mais tô fazendo eu pego um pouquinho esfumo aqui assim ó e sério dá um efeito super bonito é o que eu tô usando hoje e esse blush dura bastante a cor é linda e mesmo pra ser um mini vai durar horrores porque sério eu nunca vou conseguir acabar com um blush desse então fica a dica pra vocês aí ele faz parte eu acho que da linha regular da tarde mas ele é um dos brindes de aniversário do Beauty Club da Beauty Insider eu acho que é nos Estados Unidos dá certo então fica a dica um produto de olhos o único produto de olhos é uma máscara de cílios que eu descobri esse mês que é a High Lens Mascara da Clinique e é uma máscara diferentona que tá fazendo a maior diferença nos meus cílios por quê? porque ela tem um aplicador eu vou fazer um zoomzinho pra vocês verem que ele não é de cerdas ele é um negócio verde de silicone que tem uns pontinhos só de um lado e o aplicador bem curvadinho o que ele faz nos meus cílios? eles deixam meus cílios super curvados ele dá muito alongamento sem deixar o cílio grudado um no outro e eu sinto que ele ainda dá volume ele é maravilhoso dura muito os cílios ficam lindos com aspecto natural não fica aquela coisa tipo pata de aranha sabe? eu tô amando esse rímel é tipo um dos melhores rímel que eu já usei na minha vida e a única coisa chatinha é que por ele eu acho ele muito líquido pode ser que esteja muito novo então na hora que eu vou passar eu sempre borro o meu olho com ele sempre toda vez que eu vou passar esse rímel eu sei que eu vou ter que pegar um cotonete e limpar mas assim não é uma coisa que acontecia com os outros rímel que eu tinha mas pelo efeito que ele dá super vale a pena porque é um rímel incrível e eu super indico vocês tem na Sephora do Brasil é caro mas se vocês estão investindo num rímel muito bom se vocês querem investir tá aí a dica pra vocês e o último produto desses favoritos é o Carmex é esse lip balm que eu não tô usando batom agora porque agora nesse momento a minha boca fica super rachada no inverno e o único tipo assim o único balm que salva a minha boca de verdade é o Carmex porque ele tem tipo um remedinho que quando você tá com a boca toda rachada ele para de doer assim sabe ele tem tipo um efeito analgésico o cheiro dele é muito gostosinho é um cheiro de refrescância ele custou tipo um dólar então assim melhor BB cream melhor BB cream melhor lip balm possível juro amo uso todos os dias de manhã à noite no dia sempre tem uma na minha bolsa fica a dica pra vocês que estão aí viajar porque Carmex é e de série esse mês eu assisti Riverdale gente eu estava pra assistir essa série há muito tempo tipo assim sabe aquela série que você tira print toda vez que aparece no facebook pra você se lembrar de assistir a série era eu com Riverdale e aí um longo um belo dia assim desse fim de semana eu falei ah vou pegar pra assistir assistir tudo três episódios em dois dias viciei achei incrível incrível a série de verdade assistam Riverdale eu acho que passa na Warner no tipo na tv mas assim vocês acham online na internet legendado tipo perfeito e a série é muito boa sério é um mistério é eu não sei o que eu posso falar pra não dar spoiler mas é um mistério é diante da morte de um de um de um dos estudantes da escola do Riverdale High e aí tem essa toda essa investigação pra ver o que aconteceu e no meio disso tem rolância tem coisas aí que estão acontecendo e é uma série super super legal eu super indico pra vocês assistirem então corre lá se vocês estão buscando uma série pra assistir nessas férias de inverno assistam Riverdale porque muita mãozinha pela série e de música esse mês eu ando amando uma música específica que é Bad Liar de Selena Gomez eu vou contar um pouquinho pra vocês é uma música que eu tô escutando tipo muito e eu acho que vocês vão gostar se vocês não escutaram ainda gente maravilhosa essa música da Selena Gomez ah temos que falar da minha rainha Taylor Swift que voltou a Spotify voltou não ela liberou todos no dia de aniversário hoje de junho só pra dizer mas enfim ela liberou toda a discografia dela no Spotify e eu amo todas as músicas dela mas assim ando escutando 1989 que nem uma louca todas as músicas e inclusive uma das músicas que eu mais ando escutando além de Welcome to New York que é uma das minhas músicas favoritas da vida eu ando escutando muito essa aqui cadê You Are In Love eu amo muito essa música esse disco inteiro esse disco inteiro na verdade e bom gente é isso então gente esses foram meus favoritos de junho comente aqui embaixo quais foram os seus favoritos desse mês e se vocês gostaram das músicas se assistiram Riverdale que melhor série eu vou deixar todos os nomes dos produtos direitinho linkados aqui embaixo pra vocês e é isso se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo pra me ajudar no meu canal a crescimento nossa ficou péssima pra fazer frases tô péssima pra fazer frases enfim não esqueça de te deixar um gostei e de me seguir lá nas redes sociais um grande beijo e até o próximo vídeo